Lá na Zona Sul Recife, Paul McCartney. Quem traz os detalhes presentes e as informações é Fernando Regumados. Aqui em frente ao hotel onde Paul McCartney está hospedado, desde cedinho os fãs não param de chegar. Pela manhã não tinha muita gente não, mas todos que pararam tinham a expectativa de poder ver, mesmo que rápido, o ídolo de perto. Não podia passar essa chance de ver o de perto. Está hospedado no mesmo hotel que ele está, vai ficar mais fácil ver lá dentro? Eu espero, mas não foi incidência, né? Acharam que ia ficar em Porto de Galinha e ele já veio pra cá. Então pra mim vai ser uma moto, estou esperando, vou ficar em Porto de Galinha também. O mais curioso até agora não foi aqui no hotel não, mas ali na Avenida Boa Viagem, quatro fãs de Paul estão reproduzindo aquela capa de um dos discos dos Beatles na Abbey Road. Eles atravessando a faixa de pedestres. E vejam como eles estão fazendo direitinho. Tem gente tirando fotos da cena e até com os quatro fãs mesmo. Muita criatividade nos fãs. Este fim de semana tem um fim de semana histórico pra muitos fãs de Paul McCartney. Nós encerramos essa edição de hoje no NETV com essa super atração tão esperada. Tem gente de todos os lugares do Brasil vindo pra cá acompanhar no Recife Paul McCartney. Uma ótima tarde pra você. Fique agora com o Globo Esporte. Fique agora com o Globo Esporte. Fique agora com o Globo Esporte.